Quero agradecer a vossa presença ao público que assiste a este 21º encontro de cantadores de Filipe Baldão. Quero-nos agradecer aos educadores que hoje, a maior número do que é habitual, nos fazem companhia neste encontro e um agradecimento muito especial aos cantadores de Filipe Baldão, que ao longo dos anos têm vindo a reforçar a sua vontade, a sua determinação de todos não deixarmos morrer esta tradição que queremos que seja efetivamente em Mordoeira. E fazer um encontro de cantadores de Filipe Baldão, num cenário como atual, em que tudo é difícil, em que a recessão parece chegar a todos os cantos, temos vontade de cantar, mais do que isso, temos vontade de nos juntarmos, para não afirmarmos a nossa força, para dizer-nos que o Lendejo e os nossos cantadores, todos eles, desde o cantar as vozes, ao canto, à campaniça, a estes cantos de improviso, são algo que nós estamos muito ligados a não deixar de perder. E por isso, ao nosso apelo, aqui vêm mais uma vez estes grandes tocadores, estes grandes cantadores de Filipe Baldão, os grandes mestres do improviso do Lendejo. Queridos meus senhores, agradecer à Câmara de São Paulo de Castro Verde, todo o apoio, o logístico, e o incentivo cultural também para continuarmos neste nosso trajeto iniciado com o Lendejo, há mais de 21 anos, aqui estamos hoje, naturalmente, para reafirmar, a pé juntos, que o canto de Filipe Baldão e a viola que a Lendejo, no Lendejo, em particular, no nosso conselho, hão de continuar, porque mesmo doutora hora, já que aqui a Feira de Castro, era o grande fórum. A Feira de Castro era a catedral, onde os grandes e os acabados, cantadores de todo o Lendejo, se juntavam, e por isso mesmo, nós, castelenses, não podemos permitir, por essa razão acrescida, que na nossa terra, e mesmo no dia da Feira de Castro, mais alguma vez, não se cante ao Despique e ao Baldão, como anos atrás já havia acontecido. E, como sabem, todos os anos, distingue-nos alguém que, por uma razão ou por outra, merece a confiança dos seus pais. Os seus pais são os cantadores, e todos os seus pais são os amigos cantadores, que todos os anos elegem um de entre eles para ser anegiado no ano seguinte. No ano de 2010, os cantadores e os cantadores elegeram para a homenagem deste ano o cantador Lonell das Pegarigas, Lonell Silva, que agradecia que suba, 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 suba. Obrigado.